A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Muito bem amigos da sua rádio FM Cidade, está conosco o inspetor Davi Loyola, inspetor da Polícia Civil do nosso município. Peço muito a sua atenção para esta notícia. O gente, principal acusado da tentativa de latrocínio, que teve como vítima conhecidíssimo comerciante de Ipú, foi preso, foi pego no dia de hoje. Ele estava pronto para se evadir da cidade. Houve resistência por parte do acusado, inspetor Davi. Quem participou da ação que culminou na prisão desse indivíduo e para onde foi encaminhado? Forte abraço, rádio FM Cidade. Todos os detalhes possíveis, Davi, sobre essa prisão realizada no dia de hoje pelas forças de segurança do nosso município. Forte abraço, muito boa tarde. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. E Chico, desde o dia que aconteceu esse crime contra o nosso amigo Raimundinho, as forças de segurança do Ipú, a civil, a militar, a guarda municipal e a população estavam nos ajudando para capturar esses indivíduos. passamos a madrugada, o dia todo atrás, até que conseguimos identificar e localizar o primeiro, o William. E ele deu todos os detalhes de como aconteceu o crime com o nosso amigo Raimundinho e declinou também a participação da outra pessoa, que seria o Matheus. Aí prendemos o William e levamos ele para Tianguá. E logo em seguida caímos em campo atrás do Matheus. Fizemos várias diligências, várias diligências pela cidade e a gente andava perto de pegar ele. Aí como a gente já trabalha aqui por quase 10 anos, a gente tem muitos contatos, né? Muitos informantes. E eu vinha entrando em contato com uma pessoa que era próxima a ele, ao Matheus. E eu já ia até embora, porque eu estou de férias. Já estava viajando para a Terezinha, no Piauí. Aí um amigo, um informante, me perguntou onde é que eu estava e disse que teria visto o Matheus ali na estrada do Regalo, com uma moto, uma moto de capacete. E imediatamente, não tive dúvida, corri para lá. Aí eu, na hora que eu entrei ali no caminho do Regalo, de longe já vistei uma moto vindo em alta velocidade. Eu já parei o carro e já dei voz de parada a ele. E ele ainda tentou resistir. Eu fui obrigado a efetuar alguns disparos de arma de fogo para ele parar. Ele se desequilbrou da moto. Aí foi ao chão, né? Eu dei voz de prisão a ele. Mas ele tentou ainda correr. Mas quando ele ouviu o disparo, ele foi inteligente e parou. Entendeu? Aí os nossos amigos chegaram aí, colocamos ele na viatura da Polícia Civil. Ele está sendo encaminhado nesse momento para a Delegacia de Guaraça do Norte. Vai ser apresentado ao delegado, o Dr. Romo. E vai ser encaminhado logo depois para a cadeia pública de granja. E se Deus quiser, vai permanecer muito tempo lá. Porque o que ele fez com o nosso amigo Raimundinho é... Não tem perdão, sabe? É de uma covardia imensa. Que a gente fica revoltado. Raimundinho era um amigo, um parceiro. Não só meu, mas de toda a cidade. Todo mundo ficou em choque quando soube da covardia que fizeram Raimundinho. Esses marginais, eles não se contentem só a roubar. Eles querem humilhar, querem bater. Enfim, é muita covardia. Mas a polícia fez a parte dela, entendeu? Agora a gente espera que a justiça faça dela. E enfatizar aqui, né? Que o Matheus já responde ao homicídio. Que ele matou o ex-namorado dele. Inclusive a gente participou da prisão dele. E agora, novamente, depois de três anos, a gente tem o prazer de empreender esse marginal novamente. Pela covardia que ele fez com o nosso amigo Raimundinho. Fizeram com o Raimundinho, cara. Muita covardia. Já passei por isso. Você lembra, né? Os caras me assaltaram, me botaram no chão, me bateram, me humilharam. Deus que não deixou os caras me matarem. Mas quem passa por uma situação dessa aí, cara, não esquece não. Toda vez que eu vejo alguém sendo assaltado, da forma como foi o Raimundinho... Rapaz, eu só lembro do dia que me assaltaram. Eu tô até doido. Mas graças a Deus esses infelizes aí não permaneceram um bom tempo na cadeia aí. Olha, a gente espera, né? Espera. É isso aí, Chico. Valeu, meu filho. Qualquer coisa, estamos às ordens. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José.